e aí pessoal do youtube beleza bom dia para vocês tudo na paz de deus comigo tá tudo tranquilo minha família também peço a deus que abençoe toda a família de vocês meus seguidores os inscritos e meios e os que me assistem no youtube carlos pesquecia estou aqui hoje para dar um trato aqui no meu terreno aqui deixa ele no grau aqui ó a minha plantação de banana no meu terreno vou mostrar a vocês como é que vai ficar beleza o mato já está grande também vou dar uma limpada aqui geral para deixar ele no capricho minha plantação de banana espécie de coco já está grande graças a deus deus é maravilhoso aqui ó pé de graviola pé de mamão lá embaixo aqui ó banana roxa essa banana aqui é exótica para quem conhece sabe é banana roxa essa é deliciosa demais pé de araçá aqui ó quem conhece pé de araçá e deixa tudo no grau é uma cana caiana quem conhece aqui a cana caiana vou deixar tudo no grau e aqui a base da casa que eu tava que eu tô fazendo não terminei ainda falta de grana tudo cheio de mata mata tudo cana caiana mas aqui no chão eu limpo vou limpar ele deixar em um grau depois vou mostrar a vocês dei até a placa de venda isso aqui daí aí vou trocar essa placa vou botar outra vou vender e investir lá no recife onde eu moro beleza cura esse vídeo aí compartilhe dê o like se inscreva no canal vou pausar aqui daqui a pouco eu volto mostrar a vocês como é que ficou a limpeza do terreno show bom pessoal e agora dá uma limpada aqui acompanha esse vídeo dá um grau aqui, dá uma limpada aqui do terreno, beleza então eu vou ver tá válido tá sem tin tun esus , c xu válido t Vamos lá. Acompanha o vídeo aí. Dê o like e se inscreva no canal aí. Dê essa força. Show. Espera aqui a pouco. Pronto aí pessoal. E olha. Terreno já limpo. Bem limpinho. Deu um grau total no terreno. No meu mini sítio. Aqui ó. Todo limpinho. Todo no grau. Vou mostrar essa parte de dentro agora. Todo limpo. Limpo, limpo, limpo. Tá cheio de mato. Isso aqui é a construçãozinha que comecei a fazer. Parei, falta de dinheiro. Tô desempregado. Parei de fazer essa casa aqui ó. Minha casa parei de fazer. Tá no projeto ainda. Mas acabei que... Conta minhas coisas. A gente resolveu vender. E ó. O preço barato. Tá no meu irmão. Não vai confiar não. Não vai confiar não. Tá vendo pessoal. Tu é. Aí acabei... Resolvendo vender. Pra investir lá perto da minha casa onde eu moro. Pra ver aí ó. A casa é bastante grande. Tem... Oito por onze. Tamanho da casa. Terreno já todo limpo. Bem limpinho. Tava cheio de mato de manhã. Tava... Feio pra caramba. Agora tá... Tudo no grau. Limpo, limpo, limpo. Aqui é os pés de araçá. Quem não conhece araçá. Araçá é uma fruta... Que é... Semelhante a goiaba. Saborosa. Aí o suco dela é... Show de bola. Tá vendo? Esse frutinho aqui ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Esse frutinho ainda verde. Ela fica bem amarelinha quando tá madura. Tem um pezinho de jambo que eu plantei. Tem um pezinho de jambo. Pezinho de laviola. Bonito que só. Pé de coco. Tem três pés de coco. Tô filmando aqui pra vocês verem a minha rotina. Do dia a dia. Como é. Pelo inscrito aí do YouTube aí. E as pessoas que me assistem. Tem umas canacayana aqui ó. As canas bem molinhas. Tem umas canacayana. Aqui essa banana. Esse pé de banana tá tudo carregado. Se não me engano tem... Dez caixas de banana aqui já. E a parte de baixo. Aqui ó. Tá vendo aí. A linda. A linda banana. É a minha plantação de banana. Aqui no meu mini sítio. Aqui no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Pé de mamão. Carregado. Aqui ó. Isso aqui ó. Quem não conhece banana roxa. Banana exótica. Isso é boa demais essa banana. Tem dois cachos. Beleza? É isso aí pessoal. Dei um grau no terreno. Deixei limpinho. Limpinho, limpinho. Beleza? Compartilha esse vídeo. Dê um like. Se inscreva no canal. E ajuda o canal aí pra fortalecer mais um pouco. Sempre que eu tô desocupado. Que não tem pesca. Eu venho fazer esse vídeo assim. Tá botando o canal. Pra não deixar o canal parado. Que a pesca tá parada. Beleza pessoal? Aqui em cima. É o paredão da base aqui ó. Casa grande. Bom pessoal. Foi esse o vídeo de hoje. Bom pessoal. Esse foi um vídeo. Rapidinho que eu fiz hoje. Sempre que eu tô desocupado. Que não tem pesca. Eu faço um vídeozinho assim. Diferente pra botar no canal. Curta. Compartilha. Se inscreva no canal. Dê um like. E ajuda o canal. Carlos Pesquicia. A se fortalecer. Pra fazer mais vídeos desse pra vocês. Igual a esse. Beleza? Boa semana a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.